Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like e vamos fazer uma aposta que eu e vocês, galerinha, se o Tio Sasuke conseguir atravessar aquela parede ali, ó, aquela parede ali da vila, vocês vão ter que deixar o like e comentar que o Tio Sasuke é demais, beleza? É nóis, vamos lá, então. Galerinha! Para, faz de novo, Tio Sasuke. Eu? É, volta aqui. Eu vou fazer o contrário, então. Aí, cheguei, cheguei, cheguei. Cadê você? Não tá vendo, eu? Eu não vi, atravessa de novo, vamos ver, vai de novo, pra eles deixarem o like agora, vai. 3, 2, 1, e... Meu Deus, ele é... Já atravessei, nem contou. Nossa, galerinha, então vocês vão ter que deixar o like e comentar isso, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, ele não para de atravessar a parede, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é muito ruim. Hoje é dia das mães e, infelizmente, a minha mãe tá com o meu pai lá, onde todo o povo de Konoha tá, praticamente. Ai, meu Deus do céu. Eu queria, pelo menos, passar uma nata comemorativa com a minha mãe, sabe? Com a minha família e tudo mais. Mas eu tenho uma ideia melhor. Se a minha mãe não pode estar em casa, eu posso zoar o tio Sasuke, né? Que é quase uma mãe, né? Que ele cuidou de mim. Ele que me treinou. Calma, deixa eu sentir o chakra dele. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Já sei. Já sei. Hoje eu vou tirar o dia pra encher o saco dele. Pera, pera. Será que ele tá aqui dentro do banheiro? Calma. Calma, deixa eu fazer uma coisa. Ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. Sai daqui! O negócio que você acha engraçado, isso é? Será que ele me viu? Cadê você? Será que ele me viu? Cadê ele? Quem é a única pessoa que pode atravessar a parede? Né, aqui, né? Né, não é ninguém não, tio Sasuke. Ah, não. O Zetsu tá me observando agora, né? É, é o Zetsu te observando. Cadê você? Não sei, descubra. Ah, te achei. Achou mesmo? Você vai vendo, fica invisível? Uhum. O que tá nós dois invisíveis? Ah! Por que que o Orochimaru deu esses negócios pra você também? Tio Sasuke, vem aqui. Eu preciso falar uma coisa pra você. O quê? Bom, você sabe que a minha mãe tá lá com todo mundo de Conorra, com a população de Conorra, né? Sobrou pouca gente aqui na vila por causa das batalhas que tá tendo e tudo mais. Bom... E você quer fazer uma missão? Não. Você sabe que dia é hoje, né? Sei, dia das mães, sim. O que que tem? É, então. Já que a minha mãe não pode estar comigo, eu vou passar então o dia com você, que é minha nova mãe. Tio Sasuke, o que foi? Você tá me zoando pra caramba, né, hoje, né? Não, eu tô te chamando só de mamãe. Feliz dia das mães, Tio Sasuke. Ah, você vai sair assim sem falar conversar com o seu filho? Boruto. Que foi, Tio Sasuke? Eu só quero um dia das mães normal. Eu sou o pai, pelo menos, então, né? Não, você é a mamãe. Mamãe. É, mamãe Sasuke. Ah, então você é o bebezinho, Boruto. Bebezinho, Bolt. Bolt, bebê. Bolt, bebê. Não é... Bolt, bebê. Você destruiu a frente da casa do meu pai. Foi você. Foi você. Foi você que estourou em mim. Você acha que ele vai acreditar em você ou em mim? Ai, você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo, Tio Sasuke? Vou. Mamãe Sasuke. Bebezinho Bolt. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que você quer? Você quer lutar mesmo? Não, vem aqui. Eu vou te mostrar uma coisa que eu aprendi. Ah, uma coisa que você aprendeu. É, vem aqui. Eu vou fazer uma proteção dos blocos da vila. Ah! Pronto. O que você fez? Agora pode tirar a vontade. Vem aqui no banheiro do meu pai. Ah, tô indo. Calma. Vem aqui. Esse daqui é o seu presente de dia das mães. Entra ali. Entra ali. Feliz dia das mães! Ai! Ai! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Não, Boruto! Você sabe que essa criatura costumava sugar o cheque do sharingan? Tira isso daqui! Tira isso daqui. Tira isso daqui. Tira isso daqui, eu vou destruir tudo na sua casa. Sai daqui, sai daqui, seu criatura! Asquerosa! Sai daqui, seu criatura! Sai daqui, seu criatura! Ah, você derrotou ela, tio Sasuke! O que você fez? Eu só continuei o prejuízo das mães, ué! O que foi, tio Sasuke? Isso não é brincadeira. Essa criatura sugava o poder do sharingan. Ai, meu Deus do céu, era só uma brincadeirazinha, meu Deus! Agora, olha o que você fez no quarto do meu pai! É sua culpa! Minha culpa? Que nem lá na frente da vila. Quem que tava usando os poderes aqui dentro? Quem colocou um desses bichos aí dentro? Ah, eu só fui pra brincar com você, ó lá! Colocou fogo em tudo, olha isso, meu Deus do céu! Você é quem vai apagar! O que você tá falando? Você é quem vai apagar! Eu não vou apagar, não! Vai apagar, sim! Tio Sasuke, sabe alguma coisa que eu reparei? Hã? Vem aqui fora! O quê? Depois que o Orochimaru fez aquele negócio na gente, com as habilidades e tudo mais... Hã? Os meus olhos tão diferentes, sabia? Como assim? Bom, eu não sei explicar, mas parece que eu... em vez de um nevoeiro, tipo, 24 horas por dia agora, olha isso! Será que isso é normal? Você não tá vendo? Eu não tô vendo isso. Sério? Não. Será que é os poderes mexendo com a minha cabeça? Será que... Às vezes você não se libertou ainda, é que os poderes. Você não tá vendo nada de nevoeiro pra lá, pra nenhum lugar? Bom, não, ou é muito poder seu, ou é que você não tá controlando. Mas... Mas como eu não vou controlar uns poderes tão simples? Ah, é? É! Para com isso! O quê? Você já se acostumou com isso tudo, de atravessar a parede? Já, ó. Mas, tio Sasuke... O quê? Você não acha que aquele negócio que a gente tomou tem mais coisa do que só isso? Talvez, talvez. Sabe uma coisa que eu já reparei? O quê? Você já teve alguns flashbacks, algumas coisas na sua memória? Flashbacks? Hum... Como se você já tivesse vivido alguma coisa? Você tem razão. Você já não teve? Tipo, por exemplo, eu já vi algumas imagens do Zepto, por exemplo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você tem razão, parece que a gente tá nas memórias, não é? Será que por causa que a gente tá com a... Tipo, o DNA deles, as células deles, a gente tem algumas memórias deles? Nossa, isso é bem estranho, hein? E se isso... Mexer com a nossa cabeça e a gente ficar totalmente do mal, tio Sasuke? Eu não sei. Ai, tá... Ah, ah, ah... Ah, é... O quê? Você não tá ouvindo isso? Eu não sei. Você tá ouvindo? Você não tá ouvindo isso? Ah, o que que é isso? Eu tô ouvindo um vento. Um vento. Por que você tá sendo jogado pro lado? Eu não sei, parece que tem um vento Uma coisa estranha por aqui, tio Sasuke Eu não tô entendendo isso O que é isso? Eu não sei, eu sei que eu tô sentindo Olha aqui, moroto! O que foi? Como isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei É você que tá fazendo isso? Não! Pera, isso sou eu? Não O que é isso? Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui em volta Fica alerta Será? Eu tô ouvindo de novo! Sai daí, moroto! Eu não consigo! Que frio! Você não conseguiria atravessar isso? Não, não dá pra atravessar, tio Sasuke Que estranho Na verdade... Você não tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo Então é por causa disso, neboeiro Eu não tô ficando louco Eu não tô ficando louco Eu não tô ficando louco É alguma coisa que tá vindo atacar a gente Sua casa! O que? Não! Quem tiver aí Apareça logo! A gente não tá brincando Tá ouvindo? Aparece logo Tem alguma coisa aqui em volta Tem alguma coisa aqui em volta Ele tá brincando com a gente, tio Sasuke Moroto! O que foi? Atrás da sua casa O que? São vocês que tão brincando com a gente Então? É eles o tempo todo Vamos ver então Se eles conseguem brincar com isso Então Eles me veem invisível É impressão minha? Eles tão jogando O que? Poder em você Muito forte E eles tão jogando Invisível, tio Sasuke Tem alguns invisível? Não Eu fiquei invisível Eles me acertam Olha isso! Mesmo invisível eles se acertam Parece que eles me veem invisível Tem razão Eles conseguem acertar mesmo A gente invisível Tome isso! Isso foi fácil Tem mais ali eu acho Aonde? Aonde? Aqui Pronto Pronto Calma Derrota ele Sasuke vai Vamos Boa 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 Aqui não tem mais Meu Deus Então era vocês que estavam fazendo isso É Só que a nevo ainda continua Tio Sasuke Sabe o que isso quer dizer? Hã? Que eles estão vindo Nem no dia das mães Esses caras deixam a gente em paz Tio Sasuke Você tá escutando? Você tá escutando? Eu tô escutando ainda Eu acho que eles estão vindo Tio Sasuke A gente tem que ficar em alerta agora Você tem razão Mas sabe uma coisa que eu percebi? O que? Você lembra quando a gente Derrotou Enfrentou ele a primeira vez? Aquele exército? A gente teve que usar muito O nosso chakra Você tem razão Agora só com Esse poder novo A gente derrotou ele super fácil Você tem razão Então quer dizer que tá dando certo Se a gente tá ficando realmente mais forte Isso é bom Isso é muito bom Só tem um problema Isso tá ficando estranho na verdade É Mas só tem um problema O que? Olha o que a gente fez Com a casa do meu pai É verdade Ainda mais esse buraco aqui Bom Já que eu vou falar que foi você Ei! Pera! Foi você! Ah! Eu vou falar pra ele que foi você Eu vou falar que foi você Tá bom Vamos ver quem é Grito então Eu vou falar quem foi você Esse aqui também E esse ali também Bom Não sei se você sabe né Mas os últimos que dominam o fogo Muito bem né Eu não tenho muita afinidade com o fogo né Ai! É você! É você! O que? Isso! Ah! Tuzacinho Cuidado Fica alerta Foi você! Você não quis pregar uma peça em mim? Foi você! É! É! Ah! 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 Você gostou? Você revestiu Com o seu chakra Aham! Você vai se ver comigo Isso tudo foi tudo Uma ideiazinha sua pra me zoar? Olha! Ah! É meu sopro! Isso tudo Foi ideia pra me zoar? Sim! Mas aqueles outros Tsutsukis ali atrás Eu não sabia Ah! Será que eu posso confiar em você mesmo? Sério? Tu acha que eu consigo controlar os Tsutsukis? Não sei né? Vai que você fez um clone seu E usou o... A transformação Para com isso! Você me irrita! Tchau! Tchau!